Amantes da experiência 4x4 viveram juntos a emoção do terceiro pé na estrada, onde se reuniram diversas marcas automotivas e os melhores pneus da Menezes, aqui no Espaço Aqua na Urbanova. E aí Se inscreva no canal. 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 Então já é um reforço a mais. Além de te dar uma boa aderência. Uma boa tração. Também te dá tranquilidade do reforço. Contra imprevistos. Contra qualquer tipo de corte. E como foi para você? Passar com todo esse curto. Estamos chegando no final dele. Como foi a sensação de estar aqui? Porque nós passarmos tranquilamente. Graças a esse piloto aqui, gente. Como foi isso? O Dando da Trilha é uma experiência nova. Passamos aqui com uma certa tranquilidade. Bem confortável, né? Acho que deu para mostrar um pouquinho para o pessoal da importância do pneu. Como faz diferença aqui, que não é só o motor. Mas como faz diferença o pneu em situação mais adversa. E aí O Dando da Trilha é uma experiência nova. E aí O Dando da Trilha é uma experiência nova. E aí O Dando da Trilha é uma experiência nova.